Sejam bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 15 do nosso Fala Montese, onde a gente vai um pouquinho para a questão de performance. Votado lá no Instagram, a questão da suplementação no esporte foi eleita, e a gente vai falar um pouquinho sobre dois suplementos que, classicamente, tem muita função na questão da ergogênese, vai melhorar o seu desempenho. Hoje a gente vai falar da creatina, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho da cafeína, mas vamos começar com a creatina, que é um dos suplementos que eu mais gosto, mais prescrevo, mais recomendo, e a gente tem aqui alguns exemplos de creatina, graças ao Mercado Equilíbrio, que vem ajudando, patrocinando o nosso podcast, e dando toda a forma de suplementação que vocês precisam. Fica a dica, depois desse episódio, com certeza, se você não usa creatina, você vai colocar na sua lista de prioridade para esse ano, e você sabe onde encontrar. Se você não conhece, também siga o Mercado Equilíbrio nas redes sociais, junto com o Dr. Montese, e lá vocês vão ver diversas opções, não só de suplementação, como de alimentação saudável, estilo de vida, tudo que você precisa de saúde, você vai encontrar lá. A creatina, ela é um suplemento, é um clássico pozinho branco aí, que muita gente já usou, já viu, né, classicamente na academia. Se fala muito de creatina, se utiliza muito, né, então, todo mundo que começa a treinar, fala, você já está tomando creatina? Ah, sim, alguém me recomendou na academia. Só que a creatina, para que vocês entendam, ela é, por alguns, ela é considerada um aminoácido, e aminoácido é aquilo que vem das proteínas, que a gente sabe. A creatina, ela é feita de três aminoácidos, a glicina, a arginina e a metionina. Uns nomes complexos aí, mas vocês vão entender um pouquinho mais na frente. Você pode sintetizar a creatina, nós sintetizamos creatina, e você pode suplementar na forma de nutriente. Então, você pega aqui, e você pode colocar um scoopzinho, dois scoopzinhos, e suplementar a questão da creatina no seu organismo. Ela foi descoberta em 1800, e desde então, ela foi amplamente utilizada e estudada. A gente sabe que ela é sintetizada no fígado, né, então, mesmo que você não suplemente creatina, a creatina será produzida pelo seu corpo, juntando esses três aminoácidos. Glicina, arginina e metionina. Você também encontra na alimentação, e esse é um ponto importante, porque a creatina, classicamente, vem das proteínas animais, das carnes, principalmente carne vermelha, peixes e frutos do mar, mais ainda em carne vermelha. Só que pra você conseguir um scoopzinho de creatina desse, clássico de três gramas, você tem que comer mais ou menos um quilo de carne, um quilo e meio de carne. Então, a gente sabe que não é tão simples suplementar creatina na alimentação. E aqui, na suplementação, é fácil, você pega aqui, pega um scoopzinho, coloca na água, e toma uma vez ao dia, ou duas, e vai ajudar muito na sua performance. Mas vamos lá, seu corpo pode produzir, então, a gente considera como uma substância não essencial. 95% da creatina se encontra no músculo esquelético. Então, o que ela tem de característica, né? A gente vai entrar em detalhe um pouquinho mais à frente, mas se você perguntar pra qualquer pessoa na academia, por que você tá tomando creatina? Porque me dá mais força, me deixa mais forte. Então, muita gente acaba suplementando pra ficar mais forte, e não é muito essa a questão da creatina, vocês vão entender um pouquinho da questão da ergogenicidade dela. A creatina, ela fica associada com o fósforo dentro do músculo, formando a fosfocreatina. Esse nome é muito importante, guardem, porque a gente vai falar muito nele lá na frente. Só que, além do músculo, ela também, e aí entra as outras questões da creatina, que a gente utiliza muito na prática do consultório. Ela tá presente também no cérebro, rim e fígado. Então, a questão cerebral, ela também tem muita função. Então, a gente vai falar muito de questão neurológica, envelhecimento e suplementação de creatina. A gente já faz, já vou fazer um adendo importante sobre a creatina, porque, como eu falei da proteína animal, lembre-se dos vegetarianos e veganos. Como tem um baixo consumo ou zero consumo de proteína animal, a gente precisa suplementar a creatina para os pacientes vegetarianos e veganos. É muito importante, tá? A gente tem uma excelente absorção da creatina. Então, quase 100% da dose ofertada, ela é absorvida pelo corpo. Ela é estável na forma sólida, Então, você vai ver que o potinho, quando você compra, é uma areinha branca, né? O brinco é que tomar creatina parece que você caiu na praia, de boca aberta na praia lá, parece que você está engolindo um monte de areia. E o ideal dela, muita gente fala, né? Como é que você vai suplementar? Como é que eu vou tomar essa creatina? Algumas pessoas sugerem a associação junto com a alimentação. Cerca de 50 gramas de alimento, proteína ou carboidrato, pode favorecer a absorção da creatina. Isso aí são estudos, tá? Muita gente toma em jejum, eu acabo tomando sempre antes de dormir, é a hora mais fácil para mim, mas algumas pessoas, alguns estudos, relacionam uma melhor absorção associada ao alimento. Então, você pode colocar da forma que você achar melhor. Eu gosto sempre de colocar, né? E perguntam muito, qual o melhor horário da creatina? O horário mais fácil para você tomar. O horário que você lembra. Então, eu associo sempre à noite. Eu jogo minha creatina antes de dormir junto com a suplementação para ajudar no sono e a creatina já vai para ali. Não faz diferença o horário, tá? Você não precisa tomar pré-treino, você não precisa tomar de manhã, você não precisa tomar à noite, você precisa tomar todos os dias. Essa é a grande característica da creatina, visto que ela tem um efeito de depósito no seu corpo. Um defeito de depósito no seu corpo. Então, ela vai depositando no seu músculo para que quando você vá fazer um exercício, você tenha esse depósito, esse estoque de creatina. Então, para a gente começar a falar da função da creatina, você precisa entender o que são exercícios anaeróbicos. Essa é a grande questão da creatina. Próximo episódio, a gente vai falar da cafeína. A cafeína tem muita relação com os aeróbios. Já a creatina tem muita relação com os anaeróbios. O que é isso? São exercícios que não dependem de oxigênio. Lembra que você está lá na academia treinando, né? Por exemplo, ninguém fala para você suplementar a creatina enquanto você corre. Não faz diferença, visto que a corrida é um exercício aeróbio, vai depender muito da sua respiração. Já a creatina, ela vai entrar lá no exercício que não depende da respiração. Então, quando você vai para a academia e começa a fazer uma repetição, se você fizer muita força, você pode até prender o seu ar, que você vai fazer a sua repetição lá. Cinco, dez, quinze repetições. É claro que quanto mais longo, mais você vai precisar respirar. Mas se você for fazer uma série curta, praticamente você pode fazer em apneia. Por quê? Porque você está usando força muscular, energia do glicogênio muscular e da fosfocreatina. Então, lembre-se lá da academia, quando você vai treinar, quando você vai treinar com o personal, é muito importante que você entenda uma coisa. Existem duas formas de exercício anaeróbio. O lático e o alático. Qual que é o lático? O lático é aquele exercício que você vai trabalhar com repetição, que os personagens adoram trabalhar com exercícios láticos, porque eles vão fadigar o músculo. Então, quando você arruma um personal, aquele carrasco que fica do seu lado lá na academia, ele começa a te mandar fazer 10, 12, 15 repetições, 20 repetições. Não te deixa descansar e quer levar o seu músculo à falha o tempo todo. Ele está trabalhando com o anabolismo de uma forma anaeróbia lática. Essa é a forma que depende do glicogênio. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender. Se você não janta, não janta bem, as pessoas adoram jantar salada e frango grelhado para ir treinar no dia seguinte. Você não comeu carboidrato, você não fez estoque no músculo. Você vai para a academia e começa a fazer repetição. Chega na sexta, sétima, oitava repetição, você já não consegue, você não tem força, trava. Aí você fala, meu Deus, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou bem. Hoje você não está com energia dentro dos seus músculos. Essa energia vem da glicose, vem do glicogênio, vem do carboidrato. Então, quando você come o carboidrato, ele é quebrado em glicose e ele é armazenado na forma de glicogênio muscular. Agora, se você percebeu, mesmo que você não estivesse alimentado, mesmo que você estivesse passando fome, você consegue fazer 3, 4 repetições com intensidade. Porque essa primeira força, essa primeira explosão, ele vem do anaeróbio alático, que é a fosfocreatina. Então, dentro do seu músculo, você tem uma capacidade de força rápida. Por exemplo, você pode estar aí em jejum de alguns dias, pegar essa mesa e levantar. Você tem força para isso. Todo mundo tem uma força inicial, uma força de explosão. Essa força vem da fosfocreatina e está lá no seu músculo, que é essa suplementação. Então, quando você suplementa creatina, basicamente você quer melhorar essa força. Então, você quer o quê? Porque você quer estimular, principalmente, essa via anaeróbia. Então, o que a creatina entra? Ela entra muito na ressíntese de ATP. A gente sabe que para o seu músculo funcionar, ele vai trabalhar com o fósforo, com a adenosina trifosfato. Então, toda vez que você gasta o ATP, você libera um fósforo e você vira um ADP, uma adenosina difosfato. Para que você volte a ter energia, você precisa trazer de volta esse fósforo. Então, por que você faz uma repetição e descansa? Você descansa para que você reponha esse fósforo e tenha força novamente para começar uma outra repetição. Quando o personal quer te matar, ele coloca uma repetição, um descanso curto, um, dois minutos. Isso não dá muito tempo de repor a fosfocreatina. Então, você vai fazendo acidose lática. Quando ele quer ser seu amigo, ele espera em torno de três minutos, três a cinco minutos, que é onde você repõe o estoque de fosfocreatina. Então, quando você suplementa a creatina, você tem essa recuperação mais rápida. Então, se você é uma pessoa que toma creatina, em três minutos ou menos, às vezes, você já consegue força novamente. Se você for pegar uma pessoa que treina muito pesado, você vê que ele faz muita força, mas ele tem um tempo de descanso também. Porque se ele não tiver esse tempo de descanso, ele não vai ter um desempenho bom no treino. Então, a creatina vai te ajudar muito nisso aí. Outro ponto que ela ajuda é na prevenção da acidose. Então, como a gente conversou de repetições, 10, 12, 15, isso libera, isso tem relação com a liberação de hidrogênio. A acidose tem relação com o H+. E a creatina ajuda a neutralizar esse H+. Ou seja, ela melhora o seu período de latência, aquele período de descanso para você voltar. Então, quem suplementa a creatina também consegue recuperar um pouquinho mais rápido e ter um bom desempenho na academia. Outro ponto que ela ajuda são nas suas mitocôndrias. As mitocôndrias, elas também entram, né? Toda vez que você faz um exercício, você trabalha sempre com as três vias de energia. Você usa o metabolismo lático do glicogênio, você usa o alático da fosfocreatina e você também usa o aeróbio, que são as mitocôndrias. E a creatina também pode ajudar na mitocôndria nessa ressíntese de ATP e ADP. ADP para ATP. Ela também pode melhorar o depósito de glicogênio muscular. Então, ela ajuda na síntese desse glicogênio. Então, vai te ajudar a fazer mais repetições. Então, se você quiser 10, 12, 15 repetições, a creatina vai te ajudar. Ela também tem bastante descrição na recuperação muscular. Então, aquela pessoa que suplementa a creatina, ela tem uma melhor recuperação à noite. Você treinou de manhã, à noite a pessoa que toma a creatina, ela tem um melhor descanso. Ela tem menor dor muscular e ela consegue estar mais inteira para o dia seguinte. E aumenta, geralmente, a carga de trabalho. Então, a gente sabe que aquela pessoa que toma a creatina, ela consegue também, acaba pegando um pouquinho mais de peso. e muita gente tem medo da creatina porque fala isso. Eu não vou tomar creatina porque a creatina incha. Não é que a creatina incha, mas ela pode trazer um pouquinho mais de água para o seu músculo e mudar um pouquinho aquela questão do pump que a gente fala. Então, a pessoa que suplementa a creatina e treina, geralmente, ela tem um músculo que está mais inchado, está mais pronto para trabalhar. Ele tem uma retenção maior de água e ele pode melhorar o seu desempenho. Então, isso, a gente vai falar da principal função da creatina que todo mundo conhece, que é a questão do exercício. Então, se você faz musculação, eu sugiro muito que você suplemente creatina. Já fica a dica onde encontrar, lá no Mercado Equilíbrio. Mas eu vou falar para vocês qual escolher e como tomar. Mas se você faz musculação, principalmente exercício de força, bem feito, bem trabalhado, com alta intensidade, cogite colocar creatina na sua vida. Eu recomendo para todo mundo, basicamente, eu não fico sem a minha. Agora, a gente vai falar das causas extra exercício. Agora, eu vou te falar coisa que talvez você não saiba sobre a creatina e que vai fazer você recomendar para os seus pais, para os seus avós, para os seus parentes, mesmo aquelas pessoas que estão preguiçozinhas, mas sedentárias, você vai mostrar para elas que a creatina tem função na vida dela. Então, a creatina, ela tem muita relação com a função cerebral. Como a gente falou de mitocôndria, como a gente falou de energia, geração de energia, a gente vai pensar também na função dos neurônios, dos neurotransmissores. Então, a gente tem muito estudo com o uso de creatina para melhora de depressão. E olha que interessante, pessoas com componentes mais, tendência mais depressiva, pode beneficiar-se muito da suplementação de creatina. Então, ela pode melhorar a cognição, ela pode melhorar o funcionamento cerebral e ela ajuda muito na síntese dos neurotransmissores, principalmente dopamina e serotonina. Esse estudo é animal, a gente sabe que não dá para trazer 100%, mas na prática, a gente vê muita melhora, principalmente daquela energia mental. Aquela mente mais parada, mais conturbada, melhora muito com a função da creatina. E para as mulheres, tem bastante benefício no humor. Olha que interessante. Então, as mulheres que adoram oscilar o humor pode ter bastante melhora dessa labilidade emocional com o uso constante da creatina. Então, a função cognitiva, a função cerebral e a fadiga. Então, às vezes, aquela fadiga mental, aquela cabeça que não funciona bem, aquele estresse, aquela exaustão mental que está todo mundo nessa aí hoje. A cabeça está funcionando 24 horas por dia e nem quando a gente está dormindo a gente está descansando. a creatina pode ajudar bastante aí nesse ponto. Doenças neurodegenerativas também. Então, a gente sabe do Parkinson, com disfunção, Alzheimer, distrofias musculares podem ter benefício o uso da creatina. Como a gente sabe do músculo, ela também pode ter relação em doenças cardiovasculares, principalmente doenças isquêmicas cardiovasculares. Então, a pessoa que infartou, recém-infartada, ela pode ter benefício da suplementação de creatina tanto para a contração muscular do miocárdio quanto como fator antioxidante e anti-inflamatório. A creatina pode ter um benefício muito grande para os pacientes diabéticos e isso é muito interessante. Ela pode melhorar a sensibilidade à insulina. E a gente tem alguns estudos que mostram a queda da hemoglobina glicada depois de algum tempo de suplementação e geralmente em torno de 4 semanas com uma dose de 5 gramas dia. Sarcopenia, esse é um dos principais indicações de pacientes idosos. A gente sabe que o paciente idoso tem uma tendência de queda de massa muscular, principalmente depois da menopausa às mulheres e os homens também da deficiência androgênica e deficiência de testosterona. A gente tende a ter uma atrofia muscular significativa. Fazer o uso de creatina para esses pacientes está relacionado a uma melhor preservação da massa muscular. outros pacientes também, pacientes com doenças proliferativas, câncer, doenças degenerativas, pacientes acamados, pode ter uma boa relação com a manutenção de massa magra. Eu gosto sempre de lembrar também dos idosos, então você vai lembrar dos seus pais, dependendo da idade, dos seus avós, que o consumo de proteína acaba baixando muito. Então, como eu te falei, para você ter creatina, você vai ter que comer quase um quilo de carne por dia e você vê que as pessoas quando envelhecem elas têm um consumo, uma queda absurda do consumo de proteína. Por quê? Porque geralmente tem uma hipocloridria associada, então essas pessoas começam a digerir mal carne, então elas não toleram bem carne e a mastigação acaba sendo ruim, né? Às vezes problema dentário, falta de força nos dentes e você começa a ver os pratos dos pacientes mais idosos, é basicamente carboidrato, eles não consomem carne. Come um bifinho, michuruca no almoço só e olhe lá, de manhã fica sem, à tarde não come e à noite jamais. Então, a suplementação de creatina para esses pacientes é muito interessante, tá? A saúde óssea, esse é um ponto discutível, você vai encontrar alguns trabalhos que falam a favor da ajuda na massa óssea, né? Então, pacientes com osteoporose, eles podem ter benefício, mas você vai encontrar também muitos trabalhos falando que não tem nenhuma relação com a saúde óssea, tá? Então, vamos pensar o seguinte, se você quer proteger o seu osso, faça musculação, se você fizer musculação, suplemente creatina. Então, de qualquer jeito, a creatina vai ser bem-vinda, a gente só não fala que tem uma relação direta com a saúde óssea. E, ela traz a questão da retenção hídrica, né? Então, todo mundo aí, classicamente de academia, fala, nossa, tomei creatina, fiquei meio inchado. Isso, ela pode ajudar na questão do ganho de massa. Alguns estudos relacionam de 1 a 2 quilos de massa magra com o uso de 4 a 12 semanas de creatina. Coisa boa, né? Vamos começar a tomar. Só que a gente sabe que a maior parte disso também é água, tá? E a creatina, como ela tem a metionina, até perguntar aí da questão da depressão, a metionina é um doador metil, né? A gente sabe que a metionina, ela participa do SAMI, né? Que é o S-adenosil metionina. A metionina, esse, o SAMI, ele tem muita relação direto com a homocisteína, então pode abaixar a homocisteína e proteger a saúde cardiovascular. E ele é grande responsável pela metilação. O que é metilação? Metilação é a capacidade que a gente tem de limpar o nosso DNA e proteger o nosso DNA. Então, basicamente, quem metila bem é aquela pessoa que neutraliza coisa ruim e ajuda na multiplicação de coisas boas, tá? Então, se você quer um organismo saudável, tenha uma boa função de metilação. Isso é muito importante. Agora, você chegou lá no equilíbrio, você vai comprar sua creatina ou mesmo que seja online, lembrando que eles também entregam, e você vai falar assim, doutor, qual creatina eu vou comprar? Já que tem um monte de opção, eu até trouxe algumas aqui, né? Então, você vai achar a creatina premium, né? E você vai ver que a embalagem é bonita, parece ser ótima, e você vai ter uma dúvida aqui entre duas creatinas. E aí? Vou comprar essa que tem o selo Creapuro, essa que não tem o selo Creapuro, qual tipo de creatina eu vou colocar na minha rotina? E a creatina subiu um pouquinho nos últimos tempos, né, gente? Todo mundo que consome creatina sabe que o preço deu uma boa elevada, tá? Por quê? Provavelmente por conta do Covid, que a gente sabe que a creatina melhorou muito a síndrome pós-Covid, aquela síndrome de fadiga pós-Covid. Então, os pacientes que tiveram Covid e que baixou muita energia, ficou todo mundo muito fadigado pós-Covid, a creatina entrou com um resultado fantástico na melhora dessa energia pós-Covid. Agora, o preço subiu, né? Como tudo na vida que tem demanda, o preço sobe. Basicamente, a creatina que a gente vai usar é a mono-hidratada, é a clássica, tá? Ela tem uma absorção muito boa e ela tem uma absorção pelo corpo e uma funcionabilidade muito boa. A diferença, basicamente, quando a gente tem o selo, né, vocês vão ver aqui, o selo Creapure, o selo Creapure, esse selo, ele é um selo de alta pureza. Então, quando você pega as duas creatinas, você vai ver que uma é um pouquinho mais espessa, um pouquinho mais suja. Não é que é suja, ela é mais densa e a limpa, né, de pureza, ela é mais farelada. Então, assim, o que que difere? Difere um pouco a aceitação dela no seu organismo, principalmente no paladar. Eu, obviamente, prefiro a com selo, mas não faz tanta diferença na função, tá? Então, a creatina, você pode comprar a creatina mais simples, geralmente, as creatinas, se você procurar uma boa marca, você vai ter uma creatina de qualidade. Cuidado com marcas desconfiáveis, né, porque a gente viu várias reportagens aí mostrando alteração na qualidade, né, inclusive vendendo até produtos que não continham creatina dentro. E se você procurar uma marca confiável, você, com certeza, vai estar comprando um bom produto, né? Vai direto lá no Equilíbrio, que a gente sabe que eles só trabalham com marcas confiáveis. Então, você pode ir, se você quiser, pelo preço, vá para a creatina simples mesmo. Se você quiser dar um pouquinho mais de qualidade na oferta, na aceitação, na ingesta, você pode procurar o selo Criapuro, que faz bastante diferença. Eu, particularmente, prefiro, mas a gente sabe que tem uma questão de valor aí que muda um pouquinho, tá? E as doses? Como é que eu vou tomar creatina, doutor? Essa é uma pergunta muito interessante, mas, basicamente, a gente vai trabalhar em torno de 0,1 miligrama por quilo. Isso aí, ó. Qual a quantidade? Seguinte, você escutou o episódio, achou interessante, ou você vai suplementar para o seu avô, ou por quadro de depressão, ou por quadro de fadiga, cansaço, energia. Você nunca tomou nada, você treina bem meia boca na academia, mas você quer tomar creatina. Comece com 3 gramas dia. Você vai ver que todos os scoops, praticamente, toda creatina, ela vem com uma dose já pronta de 3 gramas de creatina, um scoop. Isso equivale, geralmente, em torno de 0,5 miligrama por quilo e esse scoop. Agora, se você é uma pessoa que treina mais pesado, que tem uma performance melhor, você pode aumentar um pouquinho essa dose até 6 gramas. Agora, qual que é o grande segredo da creatina? Você vai ver duas formas de ofertar creatina. Aquela pessoa que tem um rendimento alto na academia, que vai competir, que tem uma competição próxima, seja fazendo crossfit, seja fazendo academia, e que precisa de um desempenho grande nesse período, ela faz uma parte que a gente chama que é a fase de saturação de creatina, ou a fase de carga, o loading phase. Isso, geralmente, é o quê? A gente vai fazer uma dose alta de creatina em torno de 20 gramas por dia. Geralmente, a gente fraciona isso em 4 doses de 5 gramas ao dia, então você vai quebrar em 4 doses ou pode tomar de uma vez só também, não tem problema, durante 5 a 7 dias. Passou a fase de saturação, a gente vai entrar numa dose de manutenção de 3 a 5 gramas dia. Lembrando que a creatina, ela só vai fazer efeito depois do período de saturação. Então, se você começou a comprar, comprou a creatina, começou a tomar, e falou, ah, isso não está fazendo diferença nenhuma na minha vida. Espere a fase de saturação. Ela vai ter o seu efeito pleno depois do período de saturação. Então, você pode adiantar essa fase de saturação tomando em uma semana dose alta ou você pode esperar. Eu, particularmente, não recomendo ninguém a fazer saturação porque 99% de vocês não têm um desempenho atlético importante e nem vão competir na questão de algum exercício. Agora, se você preenche isso, beleza, faça a saturação. Se você não for fazer isso, você toma de forma contínua e gradual. Tranquilo, sem desespero, sem estresse, só faça, coloque todos os dias. Lembrando que é diariamente, independente se você treina ou não treina, se é final de semana, se é feriado, dia santo, qualquer coisa, você precisa colocar a creatina na sua dose. Eu uso uma dose de 0,1 grama quilo, então eu uso mais ou menos 6 gramas dia, dois scoopzinhos de creatina todo dia à noite, porque para mim é o que é mais fácil. O tempo de uso e as contraindicações, até perguntaram aqui, contraindicação, gente, é zero, particularmente zero. Muita gente tem medo da creatina com a questão do rim, mas vai fazer mal para o meu rim, eu tenho problema renal, não tem problema nenhum. Hoje, a creatina é mais do que estudada, mais do que garantida e a gente não tem problema nenhum com a suplementação de creatina. só que o que a gente sabe? A creatina, um dos metabólicos dela, metabólitos dela, é a creatinina. Então, pode ser que pessoas que utilizam a creatina, principalmente em doses maiores, elas podem ter um aumento de até 30% do laboratório nos valores da creatinina renal. Isso não quer dizer que você esteja com uma falência renal ou uma insuficiência renal, só quer dizer que você está eliminando mais creatina como metabólitos da creatinina. Mas hoje a gente tem muito estudo e muita segurança na questão da creatina, então pode tomar sem medo nenhum. Não faz mal por rim, não engorda, não faz cair cabelo, nada disso, você vai achar um monte de mito aí na internet também. Eu tomei creatina e meu cabelo caiu. Zero relação nenhuma. Creatina não sobe testosterona, creatina quem dera, creatina não faz tanta diferença nesses pontos. Então, a suplementação da creatina é ótima e muito segura. O tempo de uso. O tempo de uso é muito controverso. Algumas pessoas usam a de eterno, outras pessoas preferem fazer ciclos de creatina. Então, geralmente, como funciona isso? Você vai tomar creatina de forma contínua durante 4 a 12 semanas, isso vai dar mais ou menos 3 meses, e depois você vai parar de tomar creatina para que você deplete esse estoque. Quanto tempo eu fico sem tomar creatina, doutor? você vai ficar 4 semanas porque é o tempo que ela fica depositada no seu corpo. Então, se você quer parar de tomar creatina para ficar um tempo sem ela, você precisa ficar um mês sem tomar creatina e depois você pode voltar tomando 3 ou 4 meses. Cápsula ou em pó é sempre melhor em pó, é mais fácil na minha opinião, mas quem não gosta de tomar o pó, e tem gente que às vezes não gosta do... fica um monte de areia na boca, pode tomar em cápsula. A diferença é só que ela vai estar encapsulada, mas é muito mais fácil e geralmente a apresentação dela é sempre em pó no potinho, esse potinho aqui em torno de 300 gramas, então se você toma 3 gramas dia, basicamente vão dar 100 doses. Isso aqui vai durar basicamente 3 meses de creatina, então é um bom investimento, mesmo que você olhe para o preço, às vezes falem nossa, subiu, está mais caro, mas vai equivaler a quase 3 meses de tratamento, se você usar uma dose baixa. Então lembra aí, todo mundo que precisa, idosos, praticantes de exercício físico, pessoas com sintomas neurológicos, depressão, ansiedade, estresse, fadiga, fadiga mental, cansaço importante, tudo isso, a creatina vai ter muito benefício, paciente diabético, paciente com perda de massa magra, sarcopênico, todo mundo aí. Então se você olhar na sua família, você vai ver várias pessoas que tem indicação de creatina. É um suplemento que eu adoro, 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 é um dos suplementos que na prática tem mais estudo e mais benefício, todo mundo que toma creatina sabe o quanto faz diferença na performance, no exercício e na produtividade do dia a dia. Às vezes eu esqueço de passar por alguns pacientes, porque às vezes a gente já passa um monte de coisa e às vezes a gente esquece. E aí o paciente fala, doutor, e a creatina, com certeza tome a creatina. Então, se você tem condição, coloque sempre na sua vida, tem muita gente que toma o whey e o clássico, a dupla clássica de todo mundo que vai para a academia é o whey, mas a creatina, uma dose de cada um. Mas a creatina para todos, é um dos suplementos e talvez assim, magnésio e creatina, 100% dos meus pacientes devem utilizar. Independente da consulta, já pode ir tomando enquanto vocês passarem em consulta, por favor, já cheguem tomando magnésio e creatina que isso faz muito diferença. Então, fica aí o nosso episódio de creatina. Se você não usa, pense com carinho, ajuda bastante na sua performance. Se você não faz exercício, pratique, comece antes, uma vez ao dia, de forma contínua, independente do horário. Se possível, associe com algum alimento, 50 gramas de qualquer tipo de alimento já vai trazer benefício na absorção. O horário da creatina é o horário mais fácil para você, aquele horário que você não vai esquecer. Tem gente que acorda e toma, tem gente que vai dormir e toma, que sou eu. Então, a minha rotininha já entra sempre a creatina antes de dormir, mas pode ser em qualquer horário do seu dia. Se você não sabe onde encontrar, clique, conheça, na descrição do episódio vai ter o link do Mercado Equilíbrio, conheça, é uma excelente rede aqui da região de São José dos Campos, mas faz toda entrega também no online, no digital. Tem preços super legais, condições legais e muita opção para vocês conhecerem. o Equilíbrio vem com a gente aqui no podcast, patrocinando, orientando também e todo o nosso episódio de algum suplemento, a gente vai estar buscando lá e trazendo para você aqui alguma ilustração. Porque você fala assim, ah, creatina, o que é? É isso aqui. Só não vou abrir porque ele vai voltar para lá, tá gente? Mas é um pozinho branco, bem tranquilo, sem gosto, sem cheiro, sem nada. Só parece uma areia, fica um gostinho meio de areia. Então você pode colocar algum alimento se você quiser, mas o meu é na água mesmo e tem gente que joga direto na boca também e toma água e vai. Então, melhor, melhora a sua performance com a creatina, coloque na sua vida, é uma indicação aí. Esse aí tem o selo de qualidade aí do Dr. Montes. Então espero que tenham gostado desse episódio, coloquem creatina na vida de vocês, faz muita diferença não só no exercício como em outras, em várias outras partes do seu corpo aí. Compartilhe esse episódio, sigam no Instagram e sigam o Mercado Equilíbrio também.